Daniel, querido, bom dia, seja bem-vindo, uma honra vê-lo e ouvi-lo, seja bem-vindo. Bom dia, Pitório, é um prazer imenso estar aqui com vocês todos, novamente. Daniel, tem novidade com relação a viagem de brasileiros para os Estados Unidos, a turismo ou a negócios no que tange os vistos que deverão ter valor majorado, Daniel? Bem, nós temos duas novidades, né, Pitório? Primeiro que agora vai passar a ser desobrigatório, se é que essa palavra existe em inglês, não será, em português, não será mais obrigatória a comprovação do, do, da vacina, da Covid, né? Então isso, inclusive, já foi bastante relatado, nós já escrevemos até sobre isso e as pessoas ficaram bem felizes com relação a isso. E agora saiu uma novidade, uma nova notícia, logo na sequência disso, de que alguns vistos, não são todos, mas alguns vistos vão ter, eh, os seus valores majorados, principalmente os vistos H, que o brasileiro vai muito por visto, bem muito por visto H para os Estados Unidos, que é um visto temporário, um visto sazonal, né, o termo usado, o termo correto seria o sazonal, porque realmente ele é utilizado em alguns períodos para suprir algum tipo de trabalho que não, não está tendo, eh, não estão encontrando pessoas dentro dos Estados Unidos, eh, ou H2, onde você usa muito na área rural, para colheita, né, principalmente na questão de laranja aqui nos Estados Unidos, eh, exploração de minérios, então você tem aí um período em que isso acontece, esses vistos são muito utilizados para isso. Os vistos L, que muitos brasileiros utilizaram aí no passado, hoje já não usam tanto esse visto, porque há outras alternativas, mas é o visto de transferência, da, do, do empresário, do executivo, do gerente da empresa brasileira para sua filial, subsidiária ou coligada nos Estados Unidos. O visto O, que é um visto de habilidade, visto P, que é muito utilizado por, utilizado por visto por atletas, né, que vêm aqui dos Estados Unidos, artistas que vêm aqui para os Estados Unidos, eh, como por exemplo, o André Sante, que você, você conhece aí, eh, se ele vier fazer um show nos Estados Unidos, ele viria com o visto P, o visto Q e o visto R, eh, mas, o visto Q não é muito utilizado, mas o visto R é muito utilizado, principalmente por missionários, pastores, padres que vêm aqui nos Estados Unidos, passar um período fazendo algum tipo de, de emissão. Então, esses vícios vão ter uma majoração, eh, um pouco, um pouco menor do que o visto E, que muito utilizado por brasileiros, principalmente brasileiros com dupla cidadania, eh, vão, vai majorar muito mais do que os outros vícios que eu citei anteriormente. Daniel, só um passo atrás, falando aí com relação a comprovação da vacina, é uma decisão técnica ou uma decisão política? Ou tudo junto e misturado, hein? É, vamos lá, vamos falar sobre isso. É uma decisão técnica e política. É uma decisão técnica porque nós vimos agora aí o, o, diversos, né? Não só a ONU, mas, perdão, a ONS, mas muitos outros órgãos internacionais, eh, apontando a vacina como, realmente, um experimento, né? E muitas pessoas acharam que não, não deveria ser utilizado dessa forma. Então, isso se fala bastante aqui dentro dos Estados Unidos. Eh, e também é político porque existe uma pressão muito grande para que haja aí uma, um desafogamento das fronteiras. Porque muitas companhias aéreas, muitas, muitos órgãos de controle de fronteira estavam reclamando bastante, porque você ficar checando um por um, tava dando um trabalho absurdo e hoje, teoricamente, pelo menos até onde a gente vê aqui, tá razoavelmente bem controlada essa questão do Covid. Então, havia uma pressão muito técnica em cima por causa disso e houve aí um aproveitamento da questão política pra também que haja essa liberação. Perfeito. Voltando aos vistos, Daniel, na semana passada a gente trouxe a informação de que a embaixada, né? E os, as unidades consulares norte-americanas aqui no Brasil vão contratar pessoas, salvo engano, trezentos profissionais entre brasileiros e americanos, vão pra mutirões, por exemplo, Super Sábado, pra tentar emitir um milhão de vistos e compensar os problemas gerados pela pandemia. Notícia boa na semana passada. E aí vem o tal do, o tal do mod assopra, né? A notícia boa da semana passada e agora a notícia, ah, da majoração desses valores. Uma ação certamente pensada pra poder, ah, suprir este aumento do atendimento, né? Mais ou menos, mais ou menos, Vitória, porque assim, ó, se você for olhar, eles justificam, não, não abertamente, mas internamente eles justificam esses, esses aumentos e se você for fazer a conta, você vê que é bem realista isso, né? Eu já tive alguns casos aqui de pessoas querendo processar consulados, embaixadas, quando eles têm visto negado, porque eles falam, olha, eu paguei a taxa, então eu quero processar porque eu quero meu dinheiro de volta, não foi concedido, não é bem assim que funciona, né? A gente sabe disso, senão a gente vai processar o governo, porque nós também pagamos imposto e nem sempre as ruas estão pavimentadas, você paga IPVA, mas as rodovias são uma porcaria, você paga IPVA, mas você, tem que pagar pedágio também, mas você paga IPVA e aí lá na Cracolândia os funcionários estão, os empresários estão tendo que contratar segurança pra fazer o papel que a segurança pública deveria estar fazendo. Então, e eu vi hoje uma notícia lá no centro de São Paulo, que a Cracolândia mudou de lugar ali pra General Osório e as pessoas que tinham ali lojas de moto, de acessórios pra moto, estão todos fechando as portas, mas essas pessoas pagam impostos, né? Então, o que que acontece? Eles tiveram que fazer um aumento primeiro, primeiro ponto que eu concordo com eles. Houve uma inflação mundial, né? Então, se a gente colocar aí uma média de 5%, né? Vamos tirar uma média geral, porque esse aumento não foi para o Brasil, foi pro mundo inteiro, todos os consulados e o SIS vão cobrar o mesmo valor. Então, vamos colocar uma média de 5%. Legal, as pessoas estão esperando 500 dias na fila pra renovação de visto, mas será que em vez de esperar 500 dias, não é melhor contratar mais funcionários e cobrar um pouquinho a mais em cima de cada visto? Então, se por exemplo, se você for ver esses vistos que eu falei agora, né? Eles subiram de 190 pra 205, se eu não me engano, né? Então, houve um aumento aí de 15 dólares, perdão, 15 reais, 15 dólares. Não vale, você não pagaria 15 dólares pra, em vez de esperar um ano de fila, um ano e meio de fila, você ser atendido em duas semanas, né? Muitas pessoas reclamam do tempo, mas elas não veem que o operacional não dá conta de tudo isso. E muitas pessoas estavam reclamando principalmente do visto E, que brasileiro com dupla cidadania faz bastante pros Estados Unidos, né? Que foi de 205 pra 315. Esse é um que a gente faz bastante aqui. São 110 dólares a mais, mas a fila pro visto E tava de três meses, né? E antigamente era uma fila de 15 dias. Você protocolava hoje que 15 dias depois tava sendo julgado o processo. Então, isso teve uma, vai ter com certeza, um impacto muito positivo no retorno e principalmente nessas filas absurdas que a gente tava, tava aguardando. Daniel, e duas informações. A primeira é que esse aumento deve acontecer a partir de 30 de maio. E a pergunta é, isso deve haver uma corrida pra antecipar, né? O pagamento dessas taxas, ah, pra tentar fugir do aumento? Primeira questão. Segunda questão, nós temos a, a notícia da queda do valor do dólar, do preço do dólar, mais de um por cento pela primeira vez, fechando abaixo da, da casa dos cinco reais. Entretanto, a gente não sabe quanto tempo isso dura e deve ter uma corrida aí pra compra da moeda norte-americana. O que isso pode afetar nessa relação com aqueles que tem como objetivo viajar pros Estados Unidos? Vamos lá, Vitória. É, primeiro, a primeira pergunta sua sobre a questão de uma corrida aos consulados pra protocolar processo. Bom, não serão clientes meus, com certeza absoluta. Porque qualquer um desses vistos aqui que a gente tá falando, com exceção de vistos de turismo, em vistos de turismo eu não faço, mas qualquer um desses vistos aqui que a gente tá falando, uma montagem, só a montagem de um processo desse demora mais ou menos 50, 60 dias. Só pra montar um processo desse. Entre tradução, validação, certidões, certificados, perfeição inicial, documentação e tudo mais, traduções, você vai ter ali entre 50 e 60 dias. Ou seja, não vai haver nenhum cliente meu protocolando no desespero só porque ele quer economizar 15 dólares. Com certeza não vai acontecer. E eu acredito que nenhum escritório sério vai querer montar um processo do dia pra noite rapidinho só pro cliente dele economizar 15 dólares, né? Porque vai ficar uma porcaria o processo. Segundo, respondendo aí pra você, vai haver uma corrida de renovações de vistos de turismo, sim, possivelmente nessas próximas duas ou três semanas, porque eles vão querer aproveitar aí alguns benefícios ou entrar numa lista mais abaixo, num número mais abaixo do que esperar muita gente ir lá pra cima pra fazer renovação também. Tem muita gente esperando renovação. A segunda pergunta sua com relação à cotação do dólar. Bom, a gente tem visto aí muitas movimentações com relação ao dólar, né? Principalmente aqui nos Estados Unidos. A gente tem visto aí a pressão pra que, principalmente os países dos BRICS e outros, né? Que ali não fazem parte dos BRICS, pra que eles façam compras internacionais, pra que eles façam as suas negociações, tratativas, contratos internacionais atrelados em outras moedas. É uma tendência mundial que isso aconteça, né? Então, esse ajuste no dólar, esse reajuste da moeda internacional, que eu particularmente acho que deve se criar uma moeda internacional independente, vai acontecer, mais cedo ou mais sábio, né? Então, essa pressão que vai acontecer agora, é só a primeira. Nós vamos ver muitas outras pressões em cima do dólar e vamos ver muitas outras estruturas que vão ser criadas como alternativas pra isso. Mas, a gente precisa lembrar que a gente tá num momento de conflito. Ontem, Coreia do Norte, lançou um missão em direção ao Japão. A gente vê muitos conflitos ali, principalmente na área ali do Mar da China, e eu imagino que tá muito iminente um conflito sério ali naquela região, e a gente não pode esquecer que o maior fornecedor de armas do mundo, as armas mais tecnológicas e eficientes que a gente tem aí, pelo menos num grosso modo falando, são os Estados Unidos. Os Estados Unidos só vendem os seus produtos em dólar. E esses países compram tudo atrelado ao dólar. Então, eu não acho que o dólar vai deixar de ter sua significância mundial num período anterior a dez anos aí, não. Esse é Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional da Toledo e advogados associados. Daniel, mais uma vez, muito bom tê-lo aqui conosco. Até a próxima.